E bate as mãos, as dedos para trás. Mesma coisa com a outra mão. E então, a gente vai fazer como alguém que mostra um livro à frente e eu trago o livro para mim. Como se fosse a melhor livro? Livro da frente, livro para mim. Livro da frente. As mãos vão segurar em escápulas, opostas. E a gente vai fazer esse trabalho. Uma pressão de um lado e do outro. Com o dovinos na altura dos ombros. Troca a cruzada. A gente vai fazer isso para o outro lado. A gente vai fazer isso para o outro lado. A gente vai fazer isso para o outro lado. Então, a gente vai fazer isso para as costas e a mão dele para o outro lado. E a gente vai fazer isso para o outro lado. E a gente vai fazer isso para o outro lado. E a gente vai fazer isso para o outro lado. E devagarzinho a gente vai deixar as mãos assim, relaxadas atrás das pausas, e eu busco aproximar bem os ombros, olhar lá o pé. Então, a gente vai levar a cabeça para baixo, os braços lá para frente. Devagarzinho a gente vai levantando. Vamos continuar a relaxada, eu vou fazer assim, vou levando as mãos para o lado esquerdo, e eu olho o seu abono lá para o lado direito do chão. E vou trocar a posição, mas não vou levar para o outro lado. Devagarzinho a gente vai voltando, a gente vai fazer o levantinho, os pés secarais, eu giro o ombro do lado do outro. Posso tirar o acompanhamento do sol, um beijinho, para dentro e para a cabeça que está aqui, se veste. Muito bem, deixo os pés separados na altura dos quadrinhos, aí o meu braço direito vai subindo na altura, o ombro, o palco vai assim, vou subindo, 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 e vou levantando lá para o outro lado. Vamos. 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 Devagarzinho a gente vai voltando e vamos trocar o som do cérebro por um outro joelho e começo a girar o pé para o corpo. Então, peraí. Devagarzinho a gente vai voltando e a gente vai fazer esse trabalho de inspirar e soltar. Eu vou começar aos pouquinhos, vou tomar cuidado com o joelho. Agachamento é super importante, não tem como escapar do agachamento em qualquer tipo de atividade física. Completa, você tem exercícios de agachamento. A gente vai tentar descer, mas vamos voltar dentro da nossa possibilidade. Esse é o agachamento pleno. Vai até onde é possível para você. Vai até onde é possível. E o quente, a gente relaxa. A gente deixa as mãos irem próximas do solo. Descansamos um pouquinho. Respirações livres. Todas as danças orientais têm agachamento. Errada uma dança oriental que não tem. Espirações livres. Estão bem. O final. Ele vai abrir. Toma, ele está tímido. Viva. A cabeça é a última coisa que sobe. Respirações profundos. A gente vai segurar o pé direito com a mão esquerda e permanecer. O braço direito vai subir. Aqui é só um treinamento por equilíbrio. No. Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. 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 Um, dois.